E aí, vamos curtir, vamos ser amigas, vamos, como é que é esse? Vamos ser amigas fora, é, pás. Esse é muito fixe. Olha, primeiro anúncio, hoje temos um especial anúncio, hoje falamos de publicidade no nosso programa, decidimos terminar as cenas da net em especial, só com anúncios, provavelmente os melhores, ou para nós, os melhores, os que mais gostamos, os que nos lembramos e também alguns recentes. Queres começar tu? É para eu começar? Muito bem começado, muito bem começado. Está bem. Bora lá. Então vá, deve ser o que eu estou a pensar. O primeiro é... O primeiro vídeo vais mostrar como podem ter cabelo, sem ter cabelo. E basicamente enganou um monte de pessoas a dizer que este spray não era um spray, mas sim fazia crescer cabelo instantaneamente. Cabelo? Cabelo, para faltar relva. Cabelo, para faltar relva. ...mais great-looking hair. Just spray GLH on, and it instantly covers your bald spot, leaving you with great-looking hair. And ladies with thinning hair or bald spot, GLH solves the problem instantly. GLH is not a paint or a cover-up. It's an amazing powder that clings to the tiniest hairs on your head. It actually builds on itself, leaving you with great, great-looking hair. And the GLH hair system is not expensive. Wow. That's incredible. This is the first time I've ever used this product. I saw it on the infomercials, and I was skeptical at first. But it works. I'll tell you what, I can't believe it. You know, I've seen the commercial, and I just couldn't believe it. And it really looks great. My wife's got herself a new guy now. And I'll tell you, I'm really impressed. That's incredible. I've been getting arrazing for being bald, and I'm only a young man. No more days without being called old man, but the babes are back. I would definitely, as a matter of fact, I want to old man. É verdade. Sim, senhora. Vamos continuar com a minha seleção de anúncios. Aguentem-se. O meu que não. O primeiro foi este, e a seguir foi um grande, bem um grande, grandíssimo. Esse foi muito bom. Epá, este marcou muita gente. Marcou muita gente. Que é basicamente isto. Garapá. Guarda lá. Get up, get up, get up, get up Get up, get up Renault Clio MTV Get Up Con motore 1.4, 16 valvole e 98 cavalli Sex machine É incrível que o machine é bom É incrível, não é? Está muito bom Olha, o próximo anúncio é mais ou menos de 1984 Espera aí, a sério Para mim é o meu anúncio preferido de sempre Eu gosto tanto deste anúncio, é tão fixe É o anúncio ao Mata Moscas E é para aí do Senegal Ou um país africano onde se fala francês E tem tudo o que se pode pedir num bom anúncio Para lá, super timo, olha Aie! Ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues Aie! Des claques sur vos cuisées Des claques sur vos bras Aie! Super Timor est là! Super Timor est encore plus fort Avec sa nouvelle formule Super Timor Le temps de sentir l'odeur super Timor Les insectes sont déjà morts Super Timor Super Timor avec ta nouvelle formule Vraiment, vraiment plus fort Super Timor Super Timor Super Timor Número 1 Número 1 Nós devíamos fazer esta cena Cenas da net Como é que lançávamos as cenas da net 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 Avec sa nouvelle formule Tu sais falar francês? Petit peu Só sei dizer coisas porcas Bem, há outro anúncio que eu também adoro Não interessa Não vais dizer coisas porcas, vais dizer isto, vá! Ok Que é Never Say No To Panda E é basicamente um queijinho Barra... Tem várias coisas mas basicamente é um queijinho E sempre que tu não o compras, não o consomes ou não o queres O panda aparece e estraga-te a vida Ahahahah Edda! Métiquinho que benderbou Yep! Métiquinho que benderbou Just you know why Just you know why Why you and I Why you and I Will I and PANDA Mét al-haslam Este panda é do... Este panda não está em vias sensação de certeza Este panda é muito fixe Pois é Há muitos anúncios do panda e são todos brutais Bem, são todos Mas olha, anúncios brutais também São todos os anúncios da Levis São incrivelmente bons É verdade Nós tivemos dificuldade em escolher apenas este Mas eu acho que é dos mais fixe de sempre Até porque tem uma pessoa Que é uma mulher vá, digamos, muito bonita Que é portuguesa Que aparece no anúncio É basicamente um canhão Fecham isto E é portuguesa Obrigado Obrigado, Wanda Obrigado Obrigado, Wanda Obrigado, Wanda Obrigado, Wanda Obrigado, Wanda Obrigado, Wanda Obrigado, Wanda Não é? É que... Ela... Ela faz-me duvidar da minha heterossexualidade E eu... A mim não A mim não me faz duvidar nada Nada Olha, outro grande anúncio que marcou a minha vida E que fez basicamente com que eu tivesse um objetivo E basicamente uma essência na minha vida Foi este DMTV Que diz Rock is hard And don't kill the music Portanto, vejam e... Sintam Pratiquem Pratiquem Papá Como nasce isso? Um dia Papá meu mar Se conheceram E... Pá Boa anúncio Boa anúncio Obviamente Tava a falar da parte do rock que conhecesse, seguir a minha vida. Esqueçam a cena da cegonha, que já ninguém acredita nisso. Contem a história verdadeira. Bem, no próximo anúncio, é um anúncio também bastante antigo. Há Fiat, em que há um condutor que basicamente não gosta que lhe mexam no seu carrinho, no seu pópó. Isto não soa bem, mas vejam. Você está no WR107. Tchau, tchau. Fiat Palio. Fiat na Virgem, não compras. Ai, que essa foi bem divertida. Não pedales. Não pedales. Não interessa. Não interessa. Próximo anúncio é um anúncio de como o John West, que é uma marca, portanto, de salmão, não é? Como eles vão até ao seu habitat natural do salmão e conseguem resgatá-lo da forma mais natural possível. É a melhor marca de sempre a resgatar salmão. Vamos ver. E é perigoso. Salmão. At the river mouth, the bears catch only the tastiest, most tender salmon. Which is exactly what we at John West want. John West endure the worst to bring you the best. Eu acho fixe. Muito lindo. A cena do urso. Eu rio tanto quando vi este anúncio. Foi. Há, portanto, 15 anos. Espera aí. Olha... Este é mais recente. Este já é mais recente. Este passou no último Super Bowl. E tu gostaste. Tu gostaste bastante. Eu adorei. Foi os demais preferidos. É um anúncio, basicamente, aos Douritos. E como o poder da publicidade, não só dos Douritos, mas a força e a entrega de uma filha carinhosa com um pacote de Douritos na mão, consegue mover montanhas. E homens barbudos também. Veja isto. Daddy, can you pay princess best and toast to me? Sweetheart, I'd love to, but the guys, they're outside waiting for me. I got Doritos. Steve, what is the hold up? Is that my wedding dress? It could be. Um homem. Boys, just what happened. Yeah, com Doritos. Básico, faz-se a nascer muito fixe. Olha, outro também que me ajudou bastante na minha vida. Em quê? Em explicar às pessoas que a rotar não tem mal nenhum. Ok, ok. E não tem? É um anúncio da Fanta, que é basicamente... Não, que eu não consigo puxar o aro, senão dizia... Alô. We've got hello from outer space. This is the first historic... Hello. Share the fun. Agora brilhávamos. Pô, anúncio. Nunca a rotar foi tão fixe na televisão. E foram estes os nossos anúncios de hoje, nas cenas que encontramos na internet. Namco! Música 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 Música